Desenvolvimento e sustentabilidade, é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Altair Assunção, ele é diretor da New Ventures Brasil. Participa dessa entrevista, jornalista Beto Almeida. Beto? Doutor Altair, de que maneira o planejamento dos espaços urbanos e um melhor ordenamento das questões ligadas principalmente às grandes e médias cidades, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. O que se pode esperar do papel dos governos locais nesse processo? As experiências de cidades sustentáveis devem proliferar? Olha, eu acho que sim, Beto, porque recentemente, até é interessante essa pergunta, há duas semanas atrás nós voltamos de uma viagem à Porta, lá no Oregon, nos Estados Unidos, é considerada a cidade mais sustentável nos Estados Unidos, uma cidade de 600 mil habitantes, onde a região metropolitana tem 2 milhões de habitantes. Aí, respondendo à tua pergunta, o que eles fizeram lá, na verdade? Eles estão readensando a cidade, porque o que acontece? A cidade começa a crescer, as pessoas começam a ir para fora dela. Aí você cria uma periferia gigantesca e o centro fica abandonado. Então, eles levam infraestrutura primeiro, por exemplo. Então, é uma conjuncação de fatores. O setor público fez o quê? O setor público, ele disse o seguinte, a gente vai dar um benefício em termos de impostos, IPTU da gente aqui, que eu não sei como é que chama lá, mas enfim. Durante cinco anos, as pessoas não pagarão esse tributo. A prefeitura leva o transporte público, no caso deles, trem de baixa velocidade, trem de superfície, liga esses trens com as ciclovias, cria, então, a condição da pessoa... Isso eles põem primeiro. Depois, ela vai reformando os edifícios que ali estão, vendendo os apartamentos e criando a condição para você morar ali. Então, na visão do prefeito e da Câmara, enfim, e dos políticos lá, nada deve estar a mais de 20 minutos da tua casa. Então, você coloca farmácia, padaria, escola, fica tudo em volta. E, com isso, eles estão fazendo com que o centro de Portra cresça, está crescendo. Então, é uma experiência de dizer o seguinte, há prefeituras e os administradores públicos têm uma relevância, uma importância nesse tipo de atitude e ação bastante importante. Então, se você pega São Paulo, que é uma cidade gigantesca, Brasília, que é uma cidade gigantesca, se houvesse planejamento e esse planejamento fosse feito antes e não depois do mal acontecido, eu acho que a gente teria, sim, proliferação das cidades sustentáveis. A gente vê isso em volta do mundo. E dá para a gente trazer essas experiências para cá, dá para se fazer algum tipo de cooperação, porque eu acho que isso é importante. Aí você não cria esse tipo de mazela que a gente sofre hoje. Brasília, vocês têm aqui, olhando para cá, uma situação bastante ruim de entorno, que pode ser, poderia ter sido evitado caso houvesse, digamos assim, de novo, não só a vontade, como a ação preventiva, de forma ordenada. E o setor de alimentos? De que modo o setor de alimentos pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Aí eu te diria que ele pode, através da pesquisa em desenvolvimento de novas sementes, que gerem maior produtividade, mas que não sejam agressivas as pessoas. Então, você tem uma condição, através do desenvolvimento tecnológico, científico e de pesquisa, em você tirar mais alimentos das mesmas áreas plantadas para você evitar de crescer as áreas plantadas, que é um problema que a gente tem. E você ir invadindo terras e desmatando e depredando para você poder crescer a produção. Então, eu acho que a outra é você ter do setor de alimentos também a condição, aí sim, de ajuda no sentido de produzir a baixo custo para as populações carentes. Um exemplo, a gente já tem na Índia, por exemplo, que uma empresa já produz um tipo de alimentação e um tipo de iogurte bastante, um valor muito pequeno, que as pessoas de muito baixa renda, digamos assim, que são lá na miséria, conseguem comprar. Então, se as empresas também se envolverem nisso e desenvolverem produtos e alimentos com alto valor calórico e proteico, mas com baixo custo, também contribuiriam fundamentalmente para o desenvolvimento sustentável. E a questão da preservação dos mananciais e maiores cuidados com a qualidade da água para o desenvolvimento sustentável? Vale lembrar que, acho que tem cinco anos, a campanha da fraternidade da CNBB falava da água e relatava uma situação muito degradante, digamos assim, dos mananciais de água no Brasil, estão altamente contaminados. Como é que essa questão deve ser olhada? Olha, eu acho que você teria que tratá-la de uma forma muito pragmática, não é? Por exemplo, das nascentes aos mananciais e por onde passa um riozinho que nasce em determinado lugar, as pessoas com propriedades ali, de alguma forma, elas deviam ter algum tipo de benefício ou deveriam ser remuneradas por preservar aquilo. Quer seja por conta de um benefício no imposto, não sei, algum tipo de mecanismo que a incentivasse, não só a preservar o que é dela, mas que ao longo daquela nascente, desde a nascente até a desembocar num rio, que todos os vizinhos, vamos dizer assim, os que fazem, extremam um com o outro, se cotizassem para proteger aquele rio, aquele córrego, seja lá o que for. Produtores de água. Produtores de água, exatamente. Então, que eles tivessem um tipo de remuneração, um tipo de benefício. Uma remuneração. Uma remuneração é uma coisa que me parece fazer sentido. Essa experiência já existe, quer dizer, não estou aqui dizendo nada que seja descoberta da roda. Mas não é massificada ainda. Não, não é massificada. Em Nova Iorque, por exemplo, o rio Hudson, que vocês todos conhecem, ele foi cuidado e foi recuperado dessa forma. Então, hoje, o cara assume o compromisso de que ele não vende a propriedade dele, passa de geração em geração, porque aquele manancial, aquele córrego, nas várias interseções que ele tem, ele tem que ser preservado. Aliás, uma parte de São Paulo hoje, a cidade de São Paulo, já é abastecida por água que vem cuidada da Serra da Mantequia. Você tem isso, você tem Joanópolis, que é um exemplo disso, você tem, acho que, Nazaré Paulista é um exemplo disso, de um projeto que foi iniciado lá em, se não me falha a memória, em 2005, eu acho, por uma ONG internacional. Então, é possível fazer. E a tua preocupação é absolutamente relevante, porque não adianta você cuidar daqui, vai indo à frente, alguém polui e acaba com tudo. A outra parte de São Paulo, já a água é bastante marronzinha. Então, isso tem que ser, tem que criar um mecanismo que a pessoa seja recompensada por isso, e de outro, um mecanismo educativo para que as pessoas não estraguem aquilo que funciona. Estender um pouquinho essa análise da água e passar para os oceanos. Porque em muitas cidades brasileiras, o prefeito acha que vai resolver o problema do esgoto jogando o esgoto no mar. Quer dizer, e os mares hoje estão realmente altamente poluídos. Como é que o senhor vê essa questão dentro do contexto da Rio+, 20 e do relatório da ONU? Eu acho que essa é uma preocupação já fundamentada, ela traz e ela é agora novamente trazida à tona a essa discussão, porque de fato, de fato, se você vê a quantidade de lixo que tem nos oceanos, quer seja por dejetos de esgoto, quer seja por que jogam de plástico e porcariada no mar, navios, petroleiros, enfim, o que quer que seja, se vocês tiverem a paciência de olhar na National Geographic, tem um vídeo no YouTube, de um depósito que tem mais ou menos, eu não sei se 10 quilômetros quadrados, que é um depósito de lixo no mar, que ele fica, é um horror, é um negócio complicado. Então, assim, eu acho que todos deveríamos ter a preocupação, não só as pessoas que são da administração pública, mas nós como cidadãos, preservar, porque se você joga esgoto em qualquer coisa que seja no mar, aqui no Tietê, por exemplo, aqui que eu digo em São Paulo e aqui em Brasília, você deveria ter algum tipo de mecanismo, algum tipo de incentivo até de preservação disso. Poderia-se criar políticas para isso? Eu acho que temos condição de fazer isso. criar conscientização de novo, a informação é importante, informação massificada, informação insistente, que é preciso cuidar, porque hoje se você vê nos litorais do Brasil inteiro, você tem esse tipo de problema. Nos mais, agora, uns já estão sendo cuidados, mas no grande litoral brasileiro você tem esse tipo de... Já que estamos falando de oceano e a exploração e o transporte de petróleo no mar, ainda mais agora que temos aí o pré-sal, é uma preocupação que, face aos repetidos desastres que estão acontecendo, como é que isso deve ser encarado? Olha, eu acho que deve ser encarado com muito mais seriedade do que é, porque eu tenho a impressão, como a gente não tem ainda o domínio, 100% do domínio de perforar a essa profundidade, certamente não temos o domínio de cuidar de acidentes a essa profundidade. Isso nunca foi testado. Então, a grande preocupação é que, se você tem um vazamento, como aconteceu, né, aquele vazamento de batismo, as pessoas não tinham a menor capacidade de cuidar daquilo. Então, que eu acho que é exatamente o que acontece no Brasil, sendo bem pragmático, né, tirando aqui esse lado de que a gente vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro, mas, praticamente falando, eu acho que o risco, o que a gente vai ter que pensar agora é se o risco compensa o resultado que teremos tirando petróleo nessa profundidade, que é uma dúvida que eu tenho. Ou seja, se você olhar o desempenho da Petrobras e das ações dela, não me parece que há uma crença de que esse negócio tem um futuro brilhante, vamos chamar assim. O Brasil confirmou no acordo de Copenhague e na Conferência das Partes, a COP16 em Cancun, as metas nacionais voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa, GE, entre 36,1% a 38,9% até o ano 2020. Como é que o senhor acha que está o cumprimento dessas metas? Eu acho que estamos aquém desse cumprimento e, na medida em que você cresce e se desenvolve no ritmo que vínhamos, que deverá ser reduzido esse ano, mas, enfim, continuamos crescendo, eu acho que cada vez a gente fica um pouco mais longe da meta, que há que se fazer um esforço bastante grande para que se cumpram. Então, aí precisa fazer aquela continha sempre que a gente acabou lhe discutindo no bloco anterior, se faz sentido você continuar crescendo e você retarda um pouco o cumprimento de determinadas metas, ou se você reduz um pouco o seu crescimento e você cumpre essa meta. Então, essa é uma decisão que vai ter que vir para a mesa mais cedo ou mais tarde. Nesse tema aí vale um detalhamento. Pelo que ficou definido em Copenhague, o cumprimento dessas metas seria feito nos seguintes segmentos, desmatamento, redução de 24,7%, setor energético, 7,7%, agropecuário, 6,1% e outros, 0,4%. Está correta a estratégia do Brasil de concentrar o esforço e redução desse efeito estufa na diminuição do desmatamento? Acho que se você olhar, se você olhar do ponto de vista, analisando agora não como especialista em floresta, mas como uma pessoa que lê e vai dar uma forçadinha ali, outra aqui nesse assunto, eu acho que de certa forma está correto. Se você olhar o quanto já se devastou de floresta no Brasil, se você olhar o que tínhamos de floresta e o que temos hoje, o negócio é muito sério do ponto de vista do que já derrubamos. Então, acho que, não sei se só isso fará sentido. Eu acho que terão que ser tomadas outras atitudes em outros segmentos da economia, da indústria pesada, das fundições, etc. Mas acho que o caminho de não desmatar é um caminho correto. Eu acho que a gente consegue ser mais produtivo do que a gente é, não desmatando, cuidando do que a gente tem e administrando melhor o que a gente já devastou. O rascunho zero, ele faz na área da questão da energia, ele destaca a possibilidade de conseguirmos dobrar até o ano 2030 o grau de eficiência energética. Quer dizer, ele está falando do mundo como geral. Eu queria que o senhor falasse também do mundo e do Brasil em particular. É quando você olha o que o mundo está fazendo hoje em termos de investimento em energia que eles chamam de clean tech, energia limpa. A última notícia recente desta semana, ontem, eu acho, aquela fábrica de brinquedos Lego, eles acabaram de investir meio bilhão de dólares em desenvolvimento de alternativas de energia eólica e afins. Então você vê no mundo grandes investimentos voltados à produção de energia limpa. Porque é fato que não dá mais para você só contar com a energia do combustível fóssil. Isso é um fato. No Brasil, acho que vamos bem, caminhamos bem. Eu acho que a gente tem um potencial energético gigantesco, tanto hídrico como não hídrico. A gente hoje é um berço e um polo de investimentos gigantescos também, energia eólica. Se você olhar para o Rio Grande do Sul, tem parques eólicos, bons parques eólicos, grandes parques eólicos. E temos também tecnologia para desenvolver energia a partir do bagaço de cana, que é um negócio fantástico aqui. Então acho que a gente está bastante bem posicionado. Acho até que o Brasil, em termos de energia limpa, está muito melhor posicionado que o resto do mundo, dado a nossa já pré-disposição em termos agrícola, em termos de geração hídrica, que é um privilégio nosso geográfico e não dos outros. Geração de empregos. O relatório da ONU assinala que as oportunidades de empregos podem ser aumentadas por meio de investimentos em obras públicas para restauração, valorização do capital natural, sustentabilidade da terra, práticas de gestão da água, agricultura familiar, agricultura ecológica, sistemas de produção orgânica, manejo florestal sustentável, uso racional da biodiversidade para fins econômicos e a criação de novos mercados vinculados a fontes de energia renovável. Isso já está acontecendo ou essas coisas ainda estão muito no papel? Eu te diria assim, elas já acontecem lentamente, mas acontecem. Você vê bastante gente hoje trabalhando em potencializar as áreas que têm e transformar essas áreas em áreas que produzem energia a partir dos dejetos da própria floresta. Então, já comecei com várias pessoas que têm áreas grandes de terra, elas não querem desmatar, mas elas querem poder fazer uma maneira sustentável e poder utilizar o galho que cai, o pedaço de tronco que está ali e transformar... Energia da biomássica. Isso, energia da biomássica. Isso já está acontecendo. É claro que isso... Mas o nível de emprego já é expressivo? Não, não, ainda não. Eu acho que vai crescer, acho que vai crescer. A continuar do jeito que está, crescerá e crescerá bastante, porque você vai precisar de gente para fazer isso. Mas também você vai precisar, como falamos anteriormente também, de instituições financeiras que apoiem e financiam esse tipo de atividade. Então, hoje você ainda tem uma dificuldade muito grande de obter recursos para esse tipo de coisa, que não seja o recurso tradicional de financiamentos agrícolas do Banco do Brasil, etc., etc. Mas bancos privados dispostos a investir na geração de energia, através da biomassa, de resíduos de floresta, ou outra coisa, ou de pesquisa mesmo de novos empreendedores que estão investindo em desenvolver novas tecnologias, ainda é muito pequeno. Mas eu acredito, eu acho que é um setor que crescerá e crescerá bastante. Como é que a microempresa, a micro e a pequena empresa, têm procurado se engajar nesse movimento de desumos sustentáveis ou ainda não têm? Está longe ainda disso? Eu te diria assim, Elival, que é um desafio mais de consciência, de conscientização, porque, na verdade, o microempresário, o pequeno empresário, ele tem que matar um leão todo dia para poder sobreviver, não é? Então, a questão da sustentabilidade é, no final do dia, a sustentabilidade dele e da família dele. No sentido não da palavra sustentabilidade como a gente a conhece, mas no sentido sustento mesmo. De sustentar. De sustentar, de se autossustentar. Mas eu acho que essa coisa está mudando. E a gente tem um papel importante nisso. O próprio New Ventures tem um papel importante e cumpre esse papel, que é de conscientizar, de levar a informação. E a gente, a partir das associações que tem e das reuniões que fazemos, ele tende, na medida em que você dá a informação, ele tende, no próprio pequenininho negócio dele, a tomar decisões, atitudes mínimas, mas que são sustentáveis. Sem tirar a rentabilidade dele. Sem tirar a rentabilidade do negócio dele, que é o mais importante, não é? Porque a gente também prega o seguinte, não é? A gente tem que ser sustentável sem abrir mão do resultado financeiro. Porque senão essa coisa não tem futuro, não anda. Não adianta você querer vender para qualquer um que seja, micro, médio ou grande empresário, que você vai abrir mão de ganhar o seu resultado para ser sustentável. Esse negócio não funciona. Bom, o documento Rascunho Zero, ele também fala que o acesso à educação é condição essencial para o desenvolvimento sustentável e inclusão social. Mas aí vem a pergunta, o que o Brasil, o que se pode esperar do Brasil nessa área para a próxima década, como sétima economia do mundo, e com pretensões a figurar entre as cinco maiores economias até 2016, considerando nossos indicadores sociais e educacionais? Eu te diria que eu acho a questão educacional é a questão fundamental. Eu acho que ela tem que ser atacada com coragem e de frente. O que eu quero dizer? Você tem que olhar para o currículo das escolas, você tem que olhar para o investimento que você faz nas escolas, você tem que olhar para o preparo dos professores, para a remuneração dos professores, e você tem que olhar desde o ensino básico. Em toda a cadeia, você tem que olhar e você tem que investir maciçamente. Se você der uma olhadinha nas nações que hoje competem com a gente, competem muito bem, vamos pegar o exemplo, que é o exemplo da moda, que se chama-se China. Se não quisermos ir para a China, vamos para a Coreia, por exemplo, do Sul. Foram 22 ou 23 anos de investimento maciço em educação para ser o que eles são hoje. Então, acho que a gente já perdeu muito tempo. Eu acho que isso que a gente precisa fazer, precisa fazer já. Mas não é uma coisa, digamos assim, uma maquiagem. A gente precisa atacar esse problema com a importância que ele efetivamente tem. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br.tv Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo diretor da New Venture Brasil, Altair Assunção. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Ao ser de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá. A agenda Econômica. 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 A agenda Econômica.